Fala Fenômeno Azul, tudo bem com vocês? Saudações Azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, meu Poderoso Leão. Galera, vai ser um vídeo um pouco mais curto, só para confirmar e trazer talvez outras informações relacionadas ao que eu disse hoje sobre o Sérgio Papelim. O Magno Fernandes, eu acho que foi ele o primeiro a divulgar, ele divulgou a informação no seu Twitter de que o Remo estaria fechando com o Sérgio Papelim para ser o executivo de futebol do Clube do Remo. E eu fui verificar a situação e o que chegou para mim foi que ele já estaria fechado com o Clube do Remo, inclusive já estaria com salários realmente acertados na casa dos três dígitos, tá? E que ele chegaria na segunda-feira, no mais tardar de segunda para terça, ele já estaria em Belém do Pará para poder ser o executivo de futebol do Clube do Remo pelos próximos três anos, tá? O contrato dele seria um contrato de três anos na casa dos três dígitos. Então vamos aguardar, mas o que chegou para mim é que já está fechado e que sim, o Sérgio Papelim já está muito próximo aí de assumir o cargo de executivo de futebol no Clube do Remo para 2024, né? A missão é única, a missão é levar o Remo até a Série B. Então todo o esforço que o Ricardo Catalá está fazendo, que agora a diretoria fazendo também, trazendo o Sérgio Papelim, é para isso, é visando esse acesso do Clube do Remo para a Série B em 2024, impreterivelmente, tá? E assim, tem muita gente também falando, Sérgio Papelim, para lá, para cá, não sei o quê, só para lembrar, tá? Sérgio Papelim, ele foi anunciado aí no planejamento do candidato Marco Antônio Pina, o Magnato, juntamente com a Gomes de Matos. Saiu também mais informações sobre isso, em relação a Gomes de Matos e tudo mais, que ela poderia vir a Gomes de Matos até onde eu verifiquei, ela é uma dúvida, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas o Sérgio Papelim já é uma confirmação, tá? O que eu soube também é que ele já tem aí pelo menos dois nomes do próprio Fortaleza para trazer, e além desses nomes, também tem mais uns cinco jogadores que já estariam fechados e outros já em negociação avançada. Como eu ainda estou verificando tudo isso para vocês, então eu ainda não vou soltar nomes aqui, a gente vai fazer um trabalho muito tranquilo, com muita calma, tá? Até para não ficar especulando, vocês sabem que eu não gosto dessa situação, então eu não vou ficar especulando, só vou trazer quando tiver certeza desses nomes para vocês. Mas nomes já estão surgindo, informações já estão explodindo, como eu falei para vocês, começa a mil por hora. E muita gente me questionou, Jorge, como é que começa a mil por hora trazendo Diego Ivo e Muriqui? Não interessa quem vai trazer. Quando a gente fala que começa a mil por hora, é justamente correr contra o tempo, fazer a coisa de forma mais acelerada, é isso que a gente quer dizer. Então, assim, o Remo e as pessoas interessadas, as pessoas responsáveis pelo planejamento já trabalham incessantemente para que esse planejamento ocorra o mais rápido possível. Lembrando que o técnico Ricardo Catalá avisou que iria voltar para casa, enfim, que só voltaria para Belém do Pará, já próximo da pré-temporada, com o time formado justamente para ele só comandar a equipe a partir da pré-temporada. Então, assim, ele já não está mais em Belém, a informação que chega para mim é essa, ele já retornou e agora ele vai voltar assim que o papelinho e a estrutura que vai ser montada para o Clube do Remo, para o futebol do Clube do Remo, já estiver com o plantel todo formado. Então, pode ser que a partir da semana que vem a gente já tenha nomes sendo divulgados, tá? Tem nomes aí que já apareceram de jogadores que já passaram por aqui e nomes, é lógico, de jogadores que vêm pela primeira vez. Mas tudo isso vai acontecer a partir dessa semana. Então, aguardem, porque está muito próximo da gente começar a conhecer o plantel que vai ser formado para o Clube do Remo, para o time profissional do Clube do Remo para 2024. E que 2024 tem tudo para ser um ano do acesso, um ano bem estruturado, já que, pelo menos de acordo com o que foi dito pelo Catalá, não que ele tenha dito isso diretamente, mas deu para entender que não havia estrutura. Essa estrutura está sendo montada agora. Então, que ela seja montada agora e que ela dê êxito já no seu primeiro ano. Seria fantástico e todo mundo segue trabalhando para que isso aconteça, tá? Então, muita calma nessa hora, tem muita coisa ainda para acontecer, nomes estourando. Tem situação também em relação à empresa fornecedora de material esportivo do Clube do Remo. Isso aí também eu estou apurando para poder trazer para vocês. O fato é que, falando em material esportivo, esse Outlet que aconteceu hoje, que foi um grande sucesso, que lotou a loja do Bainão, ele foi prorrogado. Então, amanhã, de novo, vai acontecer esse Outlet, vai acontecer essa super promoção. E você que ainda não tem a camisa do Leão Azul, o material oficial do Clube do Remo, não perca essa oportunidade e vá até a loja para garantir o seu, tá? Continuo por aqui, verificando tudo isso para poder trazer tudo para vocês com muita calma, com muita tranquilidade, para a gente não ficar especulando muito, beleza? É isso, gente. Muito obrigado de verdade. Falei que ia ser um vídeo mais curto. A gente se vê amanhã, tá? Pode ser que a gente tenha mais novidades em relação a isso amanhã para vocês. Então, fica aí. Não se afasta do meu poderoso Leão para não perder nada. Beleza, galera? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, um grande abraço. Fui. Fui.